Bom pessoal, vamos dar continuidade aqui na remoção do motor aqui. Agora vamos arrancar esse chicote, tirar o módulo para fora, depois sortar os coxinhos ali onde prende o motor, terminar de arrancar essas mangueiras, o acoplamento aqui do motor para a gente fazer a remoção dele. Então vamos lá. Aqui tem umas travas, a gente tem que soltar elas. Se você solta ela já empurra o acoplamento aqui para fora. Sortamos aqui já. Aqui tem a outra trava. Não sei o que você está dando para ver aí, mas ele passa por baixo aqui. Vou colocar ele para o lado aqui para depois cheirar lá embaixo. Como fica o chicote aqui dos bicos, né, da eletrônica dele. E é um pouco chato também de arrancar. Esse aqui é o chicote, modo limbitos. Então, é um cabuladinho para nós ajeiteiros, melhor. Porque ele não pode ficar bagunçado, né. Tem outro chicote aqui. Arrancar esse cabeçote do filtro e o filtro. A gente vai ter que arrancar a bomba hidráulica dele, né, da direção. A gente vai ter que arrancar o chicote da varita aqui. Arrancar os acoplamentos do cano aqui. Não pode, né, para poder tirar. Tem um cano do diesel debaixo do módulo, né, que faz a remoção dele. Depois sorta esse cano aqui, né, ou esse aqui. Eu vou tirar esse aqui, que fica mais fácil, né, tirar depois do cabeçote. Tira o módulo. Três parafusinhos com os coxinhos. Soltar eles. Fica bem debaixo. Depois sortar os coxinhos ali, onde prende o motor. Fica bem debaixo. Fica bem debaixo. Tchau, gente. E aí, eu vou colocar um pouquinho. Esse é o módulo, tem uns coxinhos, já está bem danificado, tem que fazer a emoção Vamos colocar outro, na entrada do cano do combustível, a saída, é isso aí. Esse aqui é o cabeçote com fio, vou colocar aqui a mangueira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.